Os impactos da pandemia e a vacinação. O jornalista Paulo Júnior conversa agora, ao vivo, com o Dr. Franco Scariot, da Associação Nacional dos Médicos Católicos. Boa noite. Boa noite, Luciana Martins. Boa noite a todas e a todos que acompanham o JCTV, o noticiário da Família Brasileira, primeira edição. Dr. Franco Scariot é da comissão fundadora da Associação Brasileira de Médicos Católicos. Aliás, a Associação Brasileira de Médicos Católicos será instaurada no dia 12 a 14 de novembro. Será instaurada durante o quarto congresso de médicos católicos que será realizado em Brasília. Qual será a atuação dessa associação, Dr. Franco? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Primeiramente, queria dizer que, para mim, é uma honra estar participando dessa comissão fundadora, que vai fundar, junto à CNBB, essa associação, e que tem o objetivo de unir todas as associações diocesanas que já existem e auxiliar na promoção da criação de associações que ainda não tem em algumas dioceses. E essas associações diocesanas, elas já têm, no seu trabalho, no seu objetivo, a promoção e o desenvolvimento integral do médico, do aluno de medicina, auxiliando na prática médica do dia a dia, que ela esteja sempre centrada na dignidade da pessoa, na defesa da vida, na promoção da saúde, sempre buscando os valores orientados pela doutrina da Igreja Católica. Dr. Franco Scariot, a vacina é um bem para todos. O Papa Francisco disse na mensagem que nós exibimos, inclusive na abertura do jornal. Dr. Franco Scariot, existe um motivo para não se vacinar? Olha, Paulo, é muito raro existir algum motivo, uma justificativa plausível para não se vacinar, tá? Talvez uma que outra doença rara em que essas pessoas devem sempre conversar com o seu médico, ver a orientação dele, né? Mas isso é uma raridade. Talvez algum conflito de consciência, né? Com relação à vacina. Então, se alguém tem algum conflito de consciência, a grande maioria deles não são justificáveis, então, deve conversar com o seu orientador, com o seu pároco, né? E, na grande maioria das vezes, as coisas ficam bem esclarecidas, mas, de uma maneira geral, não existe motivo para não se vacinar. Caríssimas exceções. Dr. Franco Scariot, por que, de acordo com o Papa Francisco, a vacinação é um ato de amor, hein? Olha, a vacinação foi muito bem colocada no início do programa, estar assistindo por todos os cardeais ali, junto com o Papa, né? A vacinação é um ato de amor em duplo sentido, né? Primeiro, em amor próprio, porque você está cumprindo o seu dever moral de se proteger, de fazer tudo o que é possível para não ficar doente, né? E, também, um ato de amor para com as pessoas com quem você convive, sejam elas conhecidas ou até desconhecidas, né? Então, com certeza, acho que essa expressão, a vacina é um ato de amor, é a melhor expressão, porque não é um ato obrigado, é a mais pura liberdade, né? A pessoa vai lá, faz a vacina como um ato de bem para si e para as pessoas que estão em volta. Dr. Franco Scariot. Em especial, os mais vulneráveis, né? Dr. Franco Scariot, algumas pessoas que tiveram reação na primeira dose têm receio, têm medo de tomar a segunda dose. Mesmo assim, por que tomar a segunda dose do imunizante, doutor? A vacina, ela completa a sua defesa total, a sua imunidade total com a segunda dose, tá? É comum ter reações na primeira vacinação e isso ocorre não só com a vacina do Covid, com todas as vacinas, tá? Mas a grande maioria das reações são extremamente leves, não duram mais do que 24 horas, são reações relacionadas com febre, um pouquinho de dor, um pouquinho de mal-estar. Essas pessoas devem fazer a segunda dose, a grande maioria delas não vai sentir nada na segunda dose, tá? Exceção se faz daquelas que tiveram alguma reação mais grave, tá? Essas pessoas, elas devem procurar notificar a Secretaria da Saúde do seu município e a orientação é que a Secretaria da Saúde libere a segunda dose de outra marca. Então, é muito raro existir algum caso que não deva fazer a segunda dose. Se tiver uma reação muito grave, vai acabar fazendo a vacina de outra marca, mas pra isso precisa notificar a Secretaria. Muito obrigado. Queria agradecer a presença do doutor Franco Iscariô aqui conosco no JCTV 1ª edição ao vivo. Doutor Franco Iscariô que é da comissão fundadora da Associação Brasileira de Médicos Católicos. Associação que será instaurada, será fundada de fato no dia 12, 12 a 14 de novembro, durante o 4º Congresso de Médicos Católicos em Brasília. Muito obrigado pela sua presença, doutor Franco Iscariô. Voltamos com o Luciana Martins, é contigo, Luciana. Muito obrigada, Paula e o doutor Franco.